Flagrante na manhã de hoje na BR-104, no trecho do município de Alcantil. Ó só, uma arma desmontada foi encontrada na mala de um homem que viajava de Campina Grande para o Rio de Janeiro. Deixa eu voltar com o Zenaide Ferreira ao vivo pra ela trazer mais detalhes. Oxente, Zenaide, uma arma desmontada, mas mesmo assim a polícia pegou, viu? Com certeza, Paulo Neto. Polícia sempre atenta, inclusive foi de forma aí do disco de denúncia, viu? Essa chegou diretamente na superintendência da Polícia Civil, que já acionou a equipe da homicídios e foi num caos claro dessa pessoa. Eu geralmente quando eu vou viajar, Paulo Neto, eu costumo colocar roupas, acessórios, calçados, mas a pessoa decidiu colocar uma arma e ainda armas brancas também, né? Armas de fogo e armas brancas. Já ao lado do superintendente aqui da Polícia Civil, doutor Paulo Henio. Doutor, que situação monitorada por vocês hoje, que terminou de forma exitosa com a prisão de uma pessoa que está se explicando aí no porquê, né? Seja bem-vindo, boa tarde. É, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Paulo Neto, todos os telespectadores aí. Na verdade, hoje de manhã nós recebemos essa informação. De imediato, nós deslocamos a equipe da delegacia de homicídios de prontidão para ir até a rodoviária aqui de Campina Grande, porque a informação inicial é de que esse indivíduo, vindo de Massaranduba, 47 anos, seria de alta periculosidade e que estaria embarcando em Campina Grande, numa empresa aí de viagem, com destino ao Rio de Janeiro. A equipe, quando foi ao rodoviário, ele já tinha saído o ônibus, eles saíram acompanhando e no município de Alcantil, as margens da BR-104, divisa ali com Pernambuco, com o apoio do DR, a equipe da homicídios, da Polícia Civil, fez a abordagem ao indivíduo, foram direto nele e ele já foi confessando que realmente transportava esse material ilícito, que se trata de espingarda, supostamente Calipto 36, munições, artefatos explosivos e ele também apresentou uma identidade com características de que teria sido manipulada ou com características de ser um documento falso. Isso tudo precisa ser periciado, a gente precisa confirmar, inclusive, o real destino dele. Ele alega que estava indo para o bairro César Maia, na cidade do Rio de Janeiro, para trabalhar como caseiro, mas tudo isso precisa ser mais aprofundado. Nós temos o prazo de 10 dias a contar de hoje para concluir essa investigação e já estamos em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Pois é, inclusive, uma informação quentinha, que chegou agora há pouco, o senhor já repassou para a gente, que ele já havia sido preso, então já é outra situação agora para ser investigado. Isso, nesse momento ele está sendo autuado na cidade da Polícia Civil, aqui em Campina Grande, e foi nos repassado de que ele teria dito, a equipe plantonista, de que já tinha sido preso no Rio de Janeiro com uma outra espingarda. Então, tudo isso a gente precisa realmente confirmar e a gente, no decorrer do dia e também nesse prazo de 10 dias, a gente vai saber por quê. A gente vai saber até onde é esse grau de periculosidade, se tem ou não algum envolvimento com alguma facção criminosa, as forças de segurança aqui da Paraíba estão atentas no sentido de coibir essa criminalidade organizada, e isso tudo vai ser necessário a investigação mais apurada, acurada, com mais tempo, para que a gente possa confirmar todas essas informações inicialmente repassadas para a gente. Muito obrigada pelas informações, doutor Paulo Henrique, sempre gentil nos atendendo. Pois é, Paulo Neto, se essa arma estava destinada ao Rio de Janeiro, não chegou ao destino não, viu? A Polícia Civil sempre atenta e coibindo esse tipo de ação, né? Porque dentro do ônibus, imagina ali quantas pessoas estão e o que poderia representar, né? De periculosidade nessa situação. Paulo, eu vou voltando com você. Muito bom, Zenaide. Obrigado. Obrigado também ao delegado. Parabéns pelo trabalho. Coisa boa a atuação da polícia. Obrigado.